É que nós chega de mansinho, mas chutando balde Provocando o holocausto em qualquer lugar E as ideias pro recalque é pique no caute Coração na geladeira pra não machucar É que os trajes que é pesadão vai dar cabeça aos pés E o cordão que é luminoso pra tomar o olhado Hoje tem palinho batulho, eu vou de jacaré No toque daquela lã de modelo e portar É que o pé rapado não tá mais a pé Deu volta por cima na dificuldade Sei que demorou, foi questão de ter fé Deus sempre abençoa quem tem humildade É pica pros peipa lá da zona sul Ver os menorzão da norte conquistar Tá incomodado, é pau no seu cão Nós que tá em cena e cês tem que aturar E hoje deu pra mim, maresia Família tá tranquila, casa beira-mar E a molecadinha na piscina Patroa tá do lado, é fiel de fechar E hoje deu pra mim, maresia Família tá tranquila, casa beira-mar E a molecadinha na piscina E a patroa tá do lado, é fiel de fechar É que nós chega de mansinho, mas chutando balde Provocando o holocausto em qualquer lugar E as ideias pro recalque é pique no caute Coração na geladeira pra não machucar É que os trajes que é pesadão vai da cabeça aos pés E o cordão que é luminoso, espanta o mal-olhado Hoje tem palio, batu, eu vou de jacaré No toque daquela lã de modelo e poeta É que o pé rapado não tá mais a pé Deu volta por cima na dificuldade Sei que demorou, foi questão de ter fé Deus sempre abençoa quem tem humildade É pica pros peipa lá da zona sul Ver os menorzão da norte conquistar Tá incomodado, é pau no seu cão Nós que tá em cena e cês tem que aturar E hoje deu pra mim, maresia Família tá tranquila, casa beira-mar E a molecadinha na piscina Patroa tá do lado, é fiel de fechar E hoje deu pra mim, maresia Família tá tranquila, casa beira-mar E a molecadinha na piscina Patroa tá do lado, é fiel de fechar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.